Olá, meu nome é Paulo Monteiro e estarei falando sobre o Unibi. Vamos ver a história dele, os recursos, os componentes, os principais exemplos. Vamos criar uma aplicação do zero. Vou mostrar como realizar testes com uma aplicação real. Apresentar a ferramenta que vamos utilizar para fazer esses testes, que é o Stress Test Tool. Exemplos de sistemas em Unibi e componentes que já estão sendo disponibilizados por terceiros, complementar a biblioteca. Então vamos falar agora sobre a história do Unibi. Em 2008, foi criado um projeto chamado Este Pascual, criado por um brasileiro chamado Vandeirante Santos dos Anjos. Por algum motivo ele não conseguiu dar andamento no projeto e o fachado assumiu. Em 2010, nasceu o Unibi, que foi desenvolvido pelo fachado de Moharej. Em 2014, o Unibi começa a ser comercializado em sua versão beta. No ano atual, em 2017, o Unibi deixa de ser beta. Atualmente já temos vários países que estão utilizando o Unibi. Por coincidência, o Brasil é o maior número de desenvolvedores licenciados que existe até o momento. Em segundo lugar está os Estados Unidos. Vamos falar sobre os recursos dele. O Unibi utiliza o SDS. Um dos mais avançados para o meu arquivo é o Javascript. Esse é o maior diferencial do Unibi. O seu desenvolvimento será através da ideia do Delphi. Então a curva de aprendizado para o desenvolvedor que já trabalha com Delphi é muito pequena. Ele tem suporte avançado para scripts do lado do client com eventos Javascript. Suporta os principais meios de distribuição, como o executável, o serviço do Windows ou o módulo ISAP. Irei falar detalhadamente sobre os meios de distribuição mais adiante. Então como funciona o Unibi? O Unibi é um servidor de aplicação. E ao você desenvolver, você vai estar fazendo tudo no ambiente do Delphi. Os layouts, código em Pascual, tudo em Delphi. Quando a sua aplicação é executada, quando é iniciada por um usuário, o Unibi converte todo o layout que você desenvolveu em SDS. Que contém o HTML, Javascript, CSS e etc. Uma vez que ele gerou, o front-end fica estático. Então ele não tem modificações. A comunicação entre o front-end e o back-end é realizada através de REST. Sendo assim, a aplicação não tem uma comunicação constante entre o front-end e o back-end. Isso só ocorre quando executa algum tipo de evento do lado do front-end. Então se formos analisar, não deixa de ser igual a alguma linguagem de programação web. Por exemplo, o PHP, também instalado no back-end. Então o front-end tem lá o seu layout, tem os botões, tem as coisas normais no sistema. E quando clica naquele botão, o back-end, que poderia ser um PHP, vai estar interpretando aquele código. Da mesma forma é com o Unibi. Então na sua aplicação, quando tem um botão, ao clicar nesse botão, ele vai mandar a requisição para o Unibi, que está no back-end, vai executar os comandos e vai devolver para o front-end. Então atualmente são 121 componentes no total. Na versão atual do Unibi, ele é dividido entre desktop e mobile. Então você pode estar perguntando se você vai ter que desenvolver para desktop e mobile. Sim, atualmente existe essa divisão. Você não pode aproveitar o seu projeto desktop e também visualizar no mobile. Não que não vai ser visualizado, mas o layout dele não é preparado para mobile. Caso eu deseje que o layout fique perfeitamente para mobile, aí você tem que desenvolver um projeto, utilizar os componentes próprios para mobile. Atualmente o Unibi está sendo atualizado para a nova versão do SDS. E essa versão está responsiva, provavelmente vai ter uma mudança nesse padrão de desenvolvimento. Mas atualmente é isso. Então se pegarmos aqui, existe 30 componentes padrões para desktop, que são os padrões que conhecemos da versão VCL. Por exemplo, checkbox, container painel diferenciado, mas voltado para desenvolvimento web, o compubox comum, o edit, o number edit, o label, o memo, o format number, painel, painel simples, tab control, tubar, preview. Então resumindo aqui são os componentes que já conhecemos em sua versão VCL. Temos aqui os componentes adicionais, que são mais 22 componentes. E aqui tem os componentes mais voltados para a web. Podemos ver aqui como PDF frame, que é utilizado para visualizar PDF. O URL frame, para abrir páginas. Temos o HTML frame, que pode ser um código seu em HTML. E temos aqui também o file upload, que serve para você enviar arquivos para o servidor. Aqui na parte dos componentes extra, temos mais 5. Temos o syntax edit, que nada mais é do que pegar um código em uma determinada linguagem, e marcar a sintaxe dos códigos, conforme essa linguagem. Temos aqui o Unichart, que pode ser criado gráficos. Aqui no grupo de controle de dados, temos mais 19 componentes. Os dbedit, dbnumber, dbgrid e assim por diante. Então, somando todos os componentes da parte desktop, 76. Agora vamos para os componentes para mobile. O de controle de dados são 13, os componentes padrões, 30, e mais 2 extras. Eu vou abrir agora um exemplo do próprio Unigui, mostrando esses componentes. A pasta de instalação do Unigui, temos a pasta demos, e aqui temos o demos para desktop, e o touch, que seria a mobile. Em desktop, vamos abrir aqui o all-features-demo. Vamos copilar aqui o projeto, e visualizar como que eles são apresentados na web. Uma vez copilado o programa, ele é inicializado aqui na barra do relógio. Ele fica aqui minimizado. Minimizado. Então, vamos abrir o navegador. A porta padrão é 8077, se não for alterada. Então, aqui temos o demo. Tá? Esse demo, é esse projeto aqui que acabamos de copilar. Então, vocês podem ver aqui os botões. Temos aqui a parte do data control, pegar o fiche. Aqui seria um dbgrid. Aqui o dbedits. Aqui é um dbnavigator. E assim por diante. Vocês podem abrir esse demo, e testar cada um dos componentes. Se quiser ver o código que for utilizar para implementar essa tela, é só clicar aqui em show source files. Como vocês podem ver, código padrão, em pasqual. Padrão que conhecemos. E aqui o código do layout da tela. Agora vamos abrir o demo para mobile. Encerrar a aplicação aqui, clicando com o botão direito do mouse. Shutdown. Então, vamos agora em touch all features. Já tá carregado aqui. Iniciou aqui na barra do relógio. Já foi carregado. Então, esse layout é específico para mobile. Vamos reduzir aqui o tamanho da tela simulando um mobile. Reminiar um pouquinho mais. Então, vamos aqui. Botões. Aqui no data control. Db list. Aqui temos a lista. Db grid. Transforms. Os gráficos. Os gráficos. Os tab. Tab. Então vocês podem abrir o código do demo e estar visualizando como foi implementado cada botão Apesar da documentação do NIGUI ainda não está completa, vamos dizer, não está tão detalhada, existem muitos demos que você pode estar abrindo e verificando como foi implementado Se olharmos aqui o diretório, existem vários demos para mobile e para desktop Então na dúvida vocês podem abrir o próprio demo e visualizar como que determinado componente ou recurso foi implementado Então já falamos aqui sobre os exemplos Então quais são as etapas para criar uma aplicação em NIGUI? Então todo o desenvolvimento do layout como código será através do DELF Na compilação ele vai gerar um servidor de aplicação web A debulgação, caso você esteja procurando algum erro na sua aplicação, vai ser no próprio DELF E o deploy você vai poder gerar o executável, uma DLL ou um serviço do Windows Para publicar o seu sistema é muito fácil Você pode utilizar o próprio executável, que eu não recomendo muito Porque a performance dele não é tão boa como o zap O zap seria a DLL que vai ser gerada e você publica no IS do Windows Atualmente o NIGUI não funciona em Linux, mas pode ser publicado através do Apache para o Windows Mas volto a dizer que o maior desempenho, que inclusive foi publicado pelo próprio Farshard Atualmente através do IES e em segundo lugar através de serviço do Windows O executável, que seria o Standalone, só é recomendado em ambiente de desenvolvimento Para fazer a debulgação da sua aplicação Então vamos criar agora uma aplicação do zero e vou estar mostrando essa etapa para você Vamos em File, New, Other E aqui vamos em Application Wizard Então aqui temos as opções distribuídas a sua aplicação Nesse momento vamos escolher aqui Standalone Server e ZapModulo Daí é executado Uma vez criado o seu projeto, ele vai gerar o main, que é o seu formulário principal O main módulo e o server módulo Vamos entender aqui como funciona isso O main módulo seria o seu formulário principal que vai ser exibido no front-end O main módulo, aqui você utiliza para instanciar seus componentes que serão utilizados na sua aplicação O main módulo, ele é criado um para cada sessão que for iniciada do sistema Isto é, cada usuário que for conectar a sua aplicação vai ser gerado um main módulo O server módulo, ele é criado uma única vez O server módulo é o responsável por estar gerenciando todas as sessões do sistema Então dessa forma você não pode instanciar seus componentes no server módulo Porque ele não vai estar replicando um para cada sessão Um exemplo, vamos imaginar que você instancia uma variável no server módulo Essa variável, o valor dela vai ser igual para todos os usuários que estiverem conectados ao sistema Então uma vez que um usuário altere uma informação Todos os usuários irão ver a mesma informação Então quando estamos trabalhando com algo que é individual por usuário Trabalhamos com o main módulo Então vamos iniciar aqui o desenvolvimento da nossa aplicação Para ser algo rápido, eu vou desenvolver aqui uma enquete Então no main módulo, vamos colocar os componentes para conexão com o banco de dados Vamos estar utilizando o FireDAC Pegar o FD Connection Pegar um link Para o Firebird E o FD Connection E o FD Connection Vamos configurar a conexão Vamos configurar a conexão Vamos configurar a conexão Ok, foi conectado com sucesso Vamos agora colocar o código do nosso fdquery Tabela enquete, não order by para o id Vamos conectar, ok Aqui no main módulo também podemos alterar o tema que vai ser utilizado pela aplicação Nesse caso eu vou trabalhar com neptune que é um tema que deixa mais parecido com aplicações web Uma outra alteração seria mudar para um ambiente em página e não por janela Agora no main módulo vamos colocar os componentes Vamos colocar um gráfico O título deste gráfico Qual sua versão do Firebird Vamos dar um duplo clique para criar série Vamos escolher aqui do tipo horizontal bar Vamos habilitar aqui para aparecer os valores No final No final Aqui o título do graphical Enquete Falta criar um data source Vamos fazer um projeto Vamos clicar o fdquery Vamos clicar o fdquery então em label source vamos colocar o item e o valor e o voto ok vamos copilar e ver como que está a tela até o momento bom deve estar aparecendo aqui o nosso gráfico com os itens da tabela e os valores se olharmos aqui os votos estão zerados então vamos continuar implementando adicionar um botão botar aumentar a fonte dele e vamos agora adicionar um formulário new file new order form only for delph form que vai gerenciar essa aplicação aqui vamos incluir um new rádio um group vou colocar ele dentro de um painel então vamos limpar aqui o caption dele e vamos colocar o título qual sua versão do file bird aqui no rádio um botão vamos tirar o caption aqui no rádio um vamos colocar ele aqui o client vamos colocar ele aqui o client vamos aumentar um pouquinho a fonte vamos aumentar um pouquinho a fonte para 12 e vamos adicionar mais dois botões vamos adicionar mais dois botões conformar confirmar fonte 12 vamos incluir cancelar modular e vamos dar para 12 Vamos mudar algumas propriedades do formulário, vamos deixar ele como nome e vamos implementar o código Vamos cancelar, vamos retornar com o nome Modal Result MR Cancel Vamos create do formulário Aqui ó, duas variáveis Então vamos recuperar o valor da nossa query Então, vai entender query 1 Vamos ir para o primeiro registro Vamos colocar um line Então, fd query um ponto Fuse by name e d d tero um d item aqui d query 1 vamos alimentar um item e vamos alimentar um volta eu vou concatenar o id com o item aqui vai ficar mais fácil quando formos alimentar um volta e 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 algo bem simples e e e aqui só vamos implementar agora o botão de confirmação aqui eu vou colocar uma variável public aqui e retorno para ser exibido no formulário principal qual foi o voto escolhido pelo usuário e e e que é uma variável de sql eu vou colocar o script o script também poderia ser executado em outros locais e nesse exemplo vou colocar aqui então o fd o fretorno vai ser o unirádio golpe um ponto itens index e vai ser o unirádio group um ponto itens ok agora o nosso script vai ser colocamento no format update enquete set voto 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 mais um estamos trabalhando com uma aplicação que foi acessada por vários usuários precisamos executar um script para que o voto seja acrescentado automaticamente se utilizássemos o o edit e o post ele ia dar problema porque os valores estão na tela do usuário e tem vários outros usuários acessando a aplicação por isso vamos fazer através de script para alimentar conforme o valor atual do banco então como eu fiz a concatenação vamos só pegar o primeiro caracter o f return vamos executar esse comando vou executar direto do fd connect e vamos atualizar os dados do fd query ok ok completar vamos só confirmar o botão clicar bota result mr ok no main no main vamos chamar esse formulário implementar o código do plotar então vamos utilizar o unit aqui unit1 uniform1 .showmodal aqui aqui vamos implementar o callback aqui vamos implementar o callback o unit1 depois desse sender eu vou poder recuperar todos os dados do formulário ele é do tipo component e o retorno do click qual foi o botão clicado vai estar aqui no result esse é o padrão do callback do unit1 existem outras formas de ser implementado para recuperar os dados do formulário mas o callback é o que tem maior desempenho por se tratar de uma aplicação web então vamos atualizar o gráfico então reflete o dado atualizar os dados do gráfico e aqui vamos mostrar uma mensagem qual foi o voto selecionado então aqui do referência ao formulário t form1 podemos ver aqui t uniform1 t uniform1 t uniform1 t uniform1 t uniform1 vamos pegar nossa retorno f Então ok agora vamos testar nosso formulário vamos derrubar a instância dela em shutdown vamos compilar novamente Ok, faltou aqui o nosso refresh Vamos colocar o mais Ok, distanciado a aplicação Vamos carregar novamente Ok, já temos o nosso botão aqui de botar Vamos botar aqui no Firebird 3 Está funcionando o Firebird 3 e o nosso botão já foi computado O gráfico atualizado, vamos botar mais em alguns E está funcionando Só confirmar se os dados estão sendo salvos aqui no banco de dados Vamos atualizar Os dados estão sendo salvos Vamos salvar para entender como que funciona a estrutura aqui dos arquivos do Uniglin Vamos salvar tudo Aqui na pasta C FDD Vamos criar uma nova pasta Enquete Então estão todos os dados Agora aqui no diretório correto Vamos compilar novamente Ok, compilado Então foi gerada agora a pasta Do debug Então tirando os DBUs O que vai ser utilizado aqui Caso eu fosse publicar essa aplicação em um servidor Então vou estar utilizando aqui o executável E a pasta File Nessa pasta File eu posso colocar diversos arquivos Pode ser CSS Arquivos em geral Aqui tem um diretório temporário Que você também pode estar utilizando Mas o mais importante aqui seria o nosso executável Caso a aplicação seja distanciada e não existam essas pastas Que o sistema vai estar criando automaticamente Aqui fica a pasta de log Mostrando tudo o que está sendo feito com Uniglin Então essa pasta de cache É tudo que é carregado em cada sessão Então cada sessão do usuário Vai ser criado uma pastinha com o seu cache Vamos executar a aplicação novamente Aqui já foi gerada uma pasta Que vai conter todos os arquivos Referente a essa sessão que eu inicializei Uma vez que a aplicação seja encerrada O cache é limpado automaticamente Bom Então aqui vemos como seria para publicar esse sistema Se estivéssemos utilizando a sua forma de distribuição Através de um executável Então basta copiar esse executável Para o seu servidor Executar E vai estar liberando uma porta Que é como estamos utilizando aqui Poderia ser o IP da rede E a porta que ele foi estanciado Essa porta você pode estar alterando no server module Agora como seria para gerar o zap module Que seria a nossa dll Se virmos aqui no source do projeto Aqui ele está pedindo para documentar A linha do Unigui vcl Para quando vai publicar em zap Então vamos aqui documentar essa linha E vamos copilar O nosso projeto Então aqui temos a nossa dll Seria o nosso zap É essa dll que vai ser publicada no IES Ou no Apache Então como vocês viram Bastou documentar essa linha Então aqui mostramos como criar uma aplicação simples com Unigui Como vocês puderam ver Utilizei o código padrão Do nosso conhecido Pascope Vamos voltar aqui Então vamos agora mostrar como funciona a ferramenta de stress Essa é uma ferramenta disponível no Unigui Que nos permite expressar uma aplicação simulando um ambiente em produção Eu gosto muito dessa ferramenta Porque eu consigo simular um número de usuários Que eu estimo em um determinado projeto Então vamos ver como que ela funciona Essa aqui é a nossa ferramenta do Unigui Vocês podem localizá-la no diretório de instalação do Unigui Está aqui em Unigui Está aqui em Unigui Estimus Express Test Tool Aqui está o projeto Então como que ela funciona Aqui informa o número de usuários que estarão acessando a aplicação Aqui informa o endereço Que está a aplicação E vamos fazer um simulado Antes de iniciar o simulado, vamos abrir um projeto que eu criei especialmente para o FDD Que seria o nosso CRUD, que será utilizado para os testes Vamos fechar aqui esse projeto atual E vamos abri-lo Esse é um projeto que eu desenvolvi de forma estruturada Que você pode utilizar como base para começar a desenvolver suas aplicações em Unigay Utilizei o padrão MVC Model, View e Control Down aqui seria os meus comandos em SQL Essa aplicação está utilizando o Zeus Como podemos ver aqui no nosso SFDB Então estamos utilizando o Zeus Estou criando em tempo de execução Conexão Aqui temos os scripts Vou compilar O usuário é FDD A senha é FDD Então aqui na nossa tela inicial Temos alguns componentes que seria o Image E aqui tem um gráfico Nesse gráfico aqui estou mostrando o número de atualizações do Unigay por ano Como no início eu expliquei que o Unigay começou a ser comercializado em 2014 E pode ser visto que teve um número maior de atualizações após essa data Então aqui temos o menu Então vamos aqui para o nosso cadastro pessoa Podemos digitar aqui um nome para pesquisa Não tem nenhum registro Deixa eu confirmar aqui Nenhum registro Então a nossa tela aqui para a inclusão dos dados seria essa Mas nesse momento não vou incluir Vamos fazer isso já mostrando como utilizar a ferramenta de express Vou sair aqui da aplicação Estou aqui para a tela de login Então voltando para a ferramenta de express Então eu vou iniciar aqui para gravar o que eu quero expressar Nessa gravação eu começo a simular o que o usuário está fazendo E essa ferramenta está capturando tudo Então vamos clicar aqui no record Ele inicia automaticamente o navegador E vamos simular Vamos incluir o novo registro Aqui Aqui Coloquei para gerar o nome automático Vamos lá Vamosendy Coloquei Coloquei Recordi Coloquei ет Vamos salvar Vamos consultar o registro Temos um registro no banco de dados Vou sair E vou parar a gravação Ok, aqui já existe uma gravação no nosso combo Então como que funciona? Uma vez selecionada a nossa gravação Escolhido a simulação de sessões Que vamos estar utilizando para estressar Vamos clicar em Start Vamos voltar aqui antes de iniciar o Start Vamos iniciar uma sessão Aqui podemos ver que só tem um registro Vou fechar aqui Vamos iniciar Está carregando as sessões Ok, concluído 10 segundos para executar 50 sessões Vamos confirmar aqui Se todos os registros foram inclusos Vamos para a última página 51 registros Então incluiu 50 registros Com sucesso Agora vamos imaginar que minha aplicação atenda 500 usuários Vamos iniciar aqui novamente Carregando as sessões Carregando as sessões Vamos visualizar aqui Consumo de memória Então podemos ver aqui Que o banco de dados está consumindo 300 mega 400 EG60 Iniciou as 500 sessões E agora está processando Então o banco de dados já está em 700 mega EG60 Ok, já estão concluindo as sessões Ok, concluído Então vamos visualizar se a memória caiu Já caiu a memória Ok Vamos visualizar se incluíram Mais 500 registros Então teria que ter 551 registros Vamos consultar todos Última página 551 registros Então podemos ver que nossa aplicação está trabalhando corretamente Para atender até 500 usuários Mas vamos imaginar que ainda O meu ambiente atenda um número maior Nosso último teste Vamos fazer com mil usuários Vamos acompanhar aqui o consumo de memória Processador 300 sessões inicializadas até o momento Nenhum erro Desse lado aqui mostra os erros 1 giga e 200 mega de consumo Do banco de dados E 200 do OniQ Da nossa aplicação Ok Mil sessões concluídas Não ocorreu nem o meu Estão voltando Então nossa aplicação Teria agora que conter 1551 registros gravados Vamos confirmar Vamos confirmar aqui no banco de dados Aqui pessoa Ok Então podemos ver 1551 registros gravados Toda ferramenta Então aqui alguns exemplos De aplicações Já desenvolvidas com Nigui Temos um RP Em algumas telas Aqui temos um Outro RP também Desenvolvido com Nigui Um painel Um sistema de mapeamento De fazendas Esse é um sistema Mobile Feito com Nigui Aqui alguns componentes De terceiro Esse aqui inclusive Foi desenvolvido por mim Quem quiser Conhecer pode entrar nesse link Temos também Os componentes do Falcon Sistemas Também é só entrar nesse link E agora vamos Também falar de uma outra vantagem Do OniQui O OniQui Ele possui uma licença OEM Do SDS Se você desenvolvesse Só as aplicações no front-end Com o ASTJS Você teria o custo Por licença De 895 dólares E se você é uma empresa pequena Que só tem um desenvolvedor Já existe um problema Porque eles só vendem No mínimo Cinco licenças E o custo de cinco licenças Seria 4.475 dólares O preço do OniQui Atualmente A versão completa A versão completa Ela possui Os componentes Para Mobile Está custando 890 dólares Então Os participantes do FDD Tem 15% de desconto Se não interessa Para você Os componentes Para Mobile Você pode Estar adquirindo A versão profissional E pagar 680 dólares Menos 15% De desconto Voltar aqui O Farchar De criar uma opção Para os brasileiros Poder estar adquirindo O OniQui Através do Ebanks Onde você pode Estar parcelando A sua compra Do OniQui Então conversei com o Farchar Recentemente Existia boatos Que ele iria estar Cobrando juros Para parcelamento Mas ele me afirmou Que ele vai deixar Como um bônus Para os brasileiros Que pode parcelar Sem juros A aquisição Da sua licença Então aqui você pode ver Que tem um desconto Progressivo Conforme o número De licenças Ok Agora vamos Para as dúvidas Então primeira dúvida Se o OniQui É compatível Com o DataSnape Sim O OniQui É compatível Com o DataSnape Você também pode Estar utilizando MoreMod Ou qualquer outro Servidor de aplicação Só para vocês Entenderem Vocês podem estar Utilizando Qualquer recurso Que vocês utilizam Em VCL A única diferença É que os componentes Visuais Não são compatíveis Então se o seu código Ou componente For compatível Com o Thread Vai funcionar Normalmente Com o OniQui Outra pergunta Sobre qual a versão Do SDS Que o OniQui Está trabalhando Atualmente O OniQui Está trabalhando Com a versão 4.2 Do SDS Eu conversei Com o Farshad E ele comentou Que vai estar Atualizando Para a última versão Do SDS Que é a versão 6.5 Até o final Desse ano Mais uma pergunta Se o OniQui É compatível Com o Linux A versão atual Do OniQui Não é compatível Mas já está No cronograma Que vai ser implementado A sua compilação Para Linux Também Mais uma pergunta Qual a configuração De servidor Para trabalhar Com o OniQui Então O servidor Precisa ser o Windows Se você for Estar trabalhando Com o executável É só publicar ele Que vai ser Inicializado uma porta Se for Trabalhar com o WhatsApp Você precisa Instalar o Apache Ou o IIS Como eu já havia comentado Eu recomendo O IIS Deixo uma dica Que vocês podem Estar entrando No site AWS.Amazon.com Se cadastrando E utilizando O plano básico Deles Que permite Teste por um ano Gratuitamente Então vocês podem Estar instanciando Um Cloud Windows Que é a configuração De 4 GB De memória E 30 GB De HD Então a instalação Do Windows Vai sobrar uns 10 GB Mas dá para brincar E poder Fazer teste Com o OniQui Recomendo que Estanceia Ciclode no Brasil Devido a latência Ser menor Como não tem mais Nenhuma dúvida Eu vou estar Encerrando por aqui Caso Alguém encontre Alguma dúvida Sobre o tema Dessa palestra No decorrer do processo Pode estar me encaminhando Um e-mail Que eu vou fazer o possível Para estar ajudando Bom Então aqui eu deixo os links Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo E até mais